Olha só gente, os motoristas que passam pela praça de pedágio de Presidente Bernardes, na Raposo Tavares, estão pagando mais caro pela tarifa. Cobrança para veículos de passeio e o eixo comercial passou aí de R$ 8,70 para R$ 8,80. Para motos, o valor que era de R$ 4,40 subiu para R$ 4,45. De acordo com a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, não se trata de um aumento de tarifa, mas sim de reclassificação tarifária. O que isso quer dizer, pessoal? E quando chegar o período de reajuste vai ter um outro reajuste, aquele reajuste anual que a gente está acostumado. Isso está previsto em contrato de concessão entre o governo do Estado e a concessionária e acontece sempre após a conclusão de obras.